E o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga a queda de um avião de pequeno porte ontem num canavial entre Rio Preto e Guapiaçu. O piloto passou por cirurgia e está internado no Hospital de Base de Rio Preto. As equipes de resgate tiveram dificuldades para chegar no local do acidente. O piloto Renato Sementino Alves, de 53 anos, foi socorrido e levado ao Hospital de Base de Rio Preto. Segundo o hospital, ele passou por cirurgia para corrigir uma fratura no joelho direito e foi levado para a UTI. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que investiga as causas de acidentes com aviões, ainda não sabe o que teria provocado a queda. Segundo informações dos bombeiros, a aeronave fazia pulverização no canavial. O avião de prefixo PTWVX foi fabricado em 2013 e está com a documentação em dia.